A Bradesco Esportes FM apresenta O negócio é esporte! Um bate-papo sobre o marketing esportivo com Sérgio Carvalho e Alexandre Caralta. Olá pra você ligado na Bradesco Esportes FM, estamos começando mais uma edição de O Negócio é Esporte, o nosso bate-papo semanal sobre marketing esportivo. Olá pra você também que nos ouve pelo nosso site www.negociesporte.com.br e pra você que ouve também o nosso programa pelo aplicativo Band Rádios que você pode baixar gratuitamente na Apple Store ou na Google Play Store. E um olá também pra quem tá sempre comigo aqui apresentando o programa, o também jornalista Alexandre Caralta. Oi Caralta! Oi Sérgio, tudo bem? Bem, as pesquisas indicam que a corrida de rua é o esporte que tem atraído um número cada vez maior de participantes. Mostram também que o basquete vem recuperando o terreno no coração dos brasileiros. Mas o vôlei segue ainda como segundo esporte nacional em termos de audiência e prestígio. A decisão do vôlei masculino, por exemplo, foi a sessão mais procurada na venda de ingressos pra Olimpíada. Pois é, a gente observou o mesmo nas finais da Liga Mundial no Rio de Janeiro. Os ingressos acabaram rapidinho, né Caralta? E parece que o vôlei se mantém relativamente imune às denúncias de irregularidades financeiras da Confederação Brasileira de Vôlei. Tanto no desempenho esportivo, né, as nossas equipes seguem aí disputando e ganhando títulos, como as cinco medalhas das seis disputadas no Mundial de Vôlei de Praia na Holanda, como também em termos de marketing. E a gente vai saber hoje alguns bastidores e novidades da gestão dessa marca que, desde a guinada dos anos 80, se tornou uma das mais bem-sucedidas do setor esportivo no país. O diretor executivo da Confederação Brasileira de Vôlei, Ricardo Trade, explica, por exemplo, os novos métodos para melhorar o controle financeiro e a transparência da CBV. E as novas estratégias de mídia que combinam uma maior exposição em TV aberta com investidas nas redes sociais. Trade também esclarece as razões da turbulência já resolvida com o principal patrocinador do Vôlei Nacional, Banco do Brasil, e comenta até que ponto é vantajosa a tendência do patrocínio pontual, como o da Claro para as finais da Liga. E na caixinha de surpresas de hoje, a gente relembra um comercial do Bliss, da Chambursi, com o ídolo Montanaro. Bem, antes desse papo com o Ricardo Trade, diretor executivo da Confederação Brasileira de Vôlei, vamos a um rápido giro com as novidades do marketing esportivo. A tecnologia é uma aliada cada vez mais presente no esporte. E a técnica de vídeos em três dimensões chegou também para o mercado dos uniformes esportivos. O Arsenal apresentou em Singapura o seu segundo uniforme usando a tecnologia 3D. Bastante elogiada, a campanha chamada Powered by Fans representa justamente a importância e o peso do torcedor para o clube inglês. O Comitê Olímpico Internacional está revendo a regra 40 da Carta Olímpica, que prevê que nenhum competidor, treinador ou funcionário use seu nome, imagem ou atividade esportiva para fins publicitários durante os jogos. A proposta formal de alteração vai ser apresentada na Assembleia Geral do COI em Kuala Lumpur, na Manásia, ainda neste mês. A Copa Davis, reconhecida como a principal competição do tênis mundial, renovou o patrocínio. A Rolex fechou acordo até 2018. Juntos desde 2007, a fabricante suíça de relógios vai continuar sendo a cronometrista oficial da competição. A Ultrafarma vai patrocinar a seleção brasileira de futebol pelos próximos 30 anos. O acordo compensa em parte as saídas de Nestlé e Extra. O comércio virtual de produtos farmacêuticos não vai exibir sua marca na camisa da seleção, mas em materiais de divulgação. Formado em Educação Física pelo FMU e em Ciência da Computação pela UNAR, em São Paulo, com bacharelado em Administração e Gestão de Empresas, Ricardo Tradi foi diretor executivo do Comitê Organizador da Copa do Mundo 2014 durante quatro anos e atuou como diretor de Marketing da MKT Esportes durante três anos. Recentemente, assumiu o comando da Confederação Brasileira de Voleibol. Ricardo, é um prazer receber você aqui para esse bate-papo em mais uma edição de O Negócio Esporte. Muito obrigado, Caralta, Sérgio. Prazer estar aqui com vocês neste programa O Negócio Esporte. Acho que esse é realmente um programa interessantíssimo, que temos o maior prazer em participar, que realmente O Negócio Esporte. É isso aí, Ricardo. E essa é também a sua praia, você que é diretor executivo. E vê o esporte, enxerga o esporte não só no mérito propriamente esportivo, mas também como um negócio. E eu queria começar esse nosso papo aqui repercutindo contigo já o sucesso do vôlei na venda dos bilhetes olímpicos. A gente sabe que a final do vôlei foi a sessão, digamos assim, mais procurada, né? A que você atribui esse sucesso, essa popularidade toda? Eu, na verdade, assim, posso dizer que o vôleibol não é uma surpresa pra mim. Eu trabalhei aqui na Confederação muitos anos atrás, mas eu tenho a maior sorte do mundo. Posso dizer que hoje eu tive uma das melhores empresas do mundo que foi trabalhar na Copa do Mundo, e hoje tenho também um dos melhores empresas do mundo, que é trabalhar na Confederação Brasileira de Vôleibol, que já tem um passado aí de vitórias e de sucesso absoluto. Então, facilita você entrar em algo que já vem ganhando. E isso se reflete também na venda de ingressos. Eu tive uma reunião recente com o pessoal do Rio 2016 e também logo após essa nossa vitória do vôleibol de praia, que ficou claro aí de cinco, seis medalhas, nós ganhamos cinco na final do Mundial, né, de vôlei de praia. Isso fez um... Eles me contaram que houve também um aumento enorme na procura dos ingressos do vôlei de praia dos Jogos Olímpicos, passando para o segundo lugar também o vôlei de praia. Então, não só o vôlei de quadra como o vôlei de praia são atrativos. Mas por quê? Eu acho que o vôleibol conseguiu criar ídolos, conseguiu criar uma equipe vencedora, conseguiu criar equipes vencedoras, não só no vôlei de quadra, num processo muito bacana de resultados. Eu acho que resultados fazem a diferença. Isso, postura da equipe, postura profissional, está trazendo realmente esse atrativo grande para o vôleibol, esse consolido aí como um dos maiores esportes do país. Então você atribui principalmente ao rendimento esportivo? O rendimento das equipes, nós temos aí campeões olímpicos, campeões mundiais, campeões da Liga Mundial, campeões do Grand Prix, como a equipe feminina, o vôlei de praia conquistando medalhas a todo momento, a base das seleções sempre conquista medalhas, então o Brasil acabou de ter campeão pan-americano sub-21 masculino, ganhou um campeonato sub-21, o Brasil está sempre conquistando mundiais juvenis, mundiais infantos, o Brasil vem conquistando e vem ganhando. E eu acredito também, e posso aqui fazer um elogio grande também, essa postura não só vencedora, mas também de caráter do Bernardo, que é o técnico da seleção masculina, e do Zé Roberto, técnico da seleção feminina, que acabam trazendo para toda a estrutura do vôleibol um respeito muito grande. Eles também são responsáveis por esse grande nome que o vôleibol tem. E, claro, as meninas e os meninos do vôlei de praia que estão fazendo um sucesso enorme aí. Ricardo, você falou aí que, além do mérito esportivo, conta muito a figura do ídolo, de um ídolo. E a gente sabe que um ídolo é fundamental para alavancar qualquer modalidade esportiva. Vocês têm algum planejamento para formar ídolos? Isso é importante. Para você ter uma ideia, nós temos aqui na nossa, por exemplo, a diretoria de seleções, nós temos o Renan Tausoto, que é um medalhista olímpico, trabalhando conosco. E temos conversado, dialogado muito com ele, e esse é um projeto que ele também abraçou conosco com calma, e ele tem sido um grande incentivador disso. Para criar ídolos, nós precisamos de postura também. Então, o Renan tem sido um defensor nosso. Vou dar um exemplo aqui agora. Acabamos de fazer um amistoso com a seleção sub-23, nossa, lá em Fortaleza, e em Natal, e vamos fazer um sábado em João Pessoa. E uma das conversas que o Renan teve com a comissão técnica e com jogadores foi o dia. Ele saiu do jogo, dê entrevistas, visitem lá na sua cidade, na cidade que nós estamos indo, um hospital de crianças com problemas sociais ou com doenças terminais. Estamos fazendo com que, em cada cidade, dois técnicos da cidade acompanhem o treinamento da seleção. Do dia que ela entra lá, fiquem no hotel com a seleção, participem da vida da seleção. Estamos fazendo uma clínica para os técnicos da cidade, onde a seleção está passando. Estamos fazendo com que os atletas, acabando o treino e os jogos, cheguem na grade, deem entrevistas, falem com as pessoas, tirem foto, façam as suas redes sociais funcionarem, porque o que nós sempre entendemos, acho que esse é um ponto importantíssimo, é que isso acaba criando essa empatia com o público, acaba criando ídolos e essa simpatia é extremamente importante. Acho que não tem nada a ver você dizer que tem que ser duro, tem que ser frio. Não, não tem que ser duro, tem que ser muito duro no treinamento, como eu acho que as seleções brasileiras são, mas na hora de acabar o jogo e poder comemorar e poder falar com o público, tem que ter esse respeito pelo público. Isso a gente está fazendo e insistindo, temos o total apoio da diretoria das seleções e dos atletas e dos técnicos. Bem, como a gente falou aqui no início do programa, o vôlei brasileiro dos anos 80, com a implantação de um modelo de negócios muito bem estruturado, começou a conquistar praticantes, mais fãs e se tornou um dos esportes mais queridos pelo povo brasileiro. Mas a gente sabe também que recentemente o vôlei esteve aí no centro de algumas denúncias em relação ao desvio de verbas e que já estão sendo investigadas. Você acredita, Ricardo, que isso aí esteja sendo superado e que a imagem da seleção brasileira, da Confederação Brasileira de Vôleibol, já estejam recuperadas? Ou você ainda vê algum prejuízo nesses últimos meses? Não, eu acredito assim, a imagem da seleção e do vôlei brasileiro, acho que em momento algum ela foi afetada. A imagem da CBV, sim, da Confederação com a entidade. Isso, não resta dúvida, eu não seria honesto em dizer que não teria afetado. Minha percepção já é um pouco diferente, porque eu entrei depois disso tudo, entrei já com uma gestão do próprio presidente Toró, que já estava aqui dentro, entrei com uma ordem dele, uma força dele enorme para fazer o que tiver que fazer para que a gente repupere a nossa imagem. É isso que a gente vem fazendo, dia a dia, colocando mecanismos de controle cada vez mais aturados, políticas, procedimentos, fazer um trabalho que nós chamamos de GRC, que é compliance, gestão de riscos, de compliance, que é muito importante para qualquer governança que nós estamos trabalhando aqui para dentro da CBV. Trouxemos aqui alguns parceiros para nos ajudar nesse processo, um deles é Ernest Yang, que já tinha trabalhado comigo na própria Comitê Organizador da Copa do Mundo nessa questão de compliance, de controle, de políticas, de tudo que nós vamos gastar, de como gastar, de como ser transparente. Criamos a ouvidoria funcionando a todo vapor, adaptamos nossos estatutos às novas legislações que já pregam uma série de medidas de transparência, adaptamos todo o nosso trabalho a novo contrato com o Banco do Brasil, ao aditivo, para que nós pudéssemos exercer com toda plenitude a força da CBZ. Eu acho que com isso, volto a dizer, não digo que nós não fomos afetados, fomos sim, mas eu acho que nós estamos conseguindo recuperar essa imagem da própria confederação como uma confederação que fez da sua gestão um exemplo para o Brasil e para o mundo. Hoje eu acho que continua sendo, talvez, uma das mais fortes do país, com recursos de patrocinadores, não só patrocinadores como o Banco do Brasil, que é o nosso maior patrocinador, é claro, mas nós temos ainda a Micasa, nós temos a Olimpos, temos a Gatorade, a Claro acabou de entrar, patrocinando agora a Liga Mundial, temos parceiros privados também nos apoiando, mostrando e entrando agora conosco, mostrando a força do nosso esporte e da organização. Acredito que a gente está mudando com a implementação desse plano de governança que a própria Fundação de Arturio Vargas fez, estamos fazendo uma série de medidas aqui dentro, medidas de adaptação de cargos e salários, medidas de... Nós temos aqui algo que a gente fala pouco, mas desculpa, está estendendo, mas é um centro de treinamento de vôleibol, para mim, não eram surpresas, eu já conhecia, mas cada vez que eu vou lá, me apaixono cada vez mais. Você diz em Saquarema, ali? É, em Saquarema, jornalista deveria visitar. É sensacional, vários ginásios de treinamento, as seleções de base treinando, se alimentando, dormindo, em frente à praia, mas com estrutura total, academia de musculação das mais modernas, fisioterapia, tratamento médico, médicos, é algo realmente de primeiro mundo e por isso o vôleibol vai ficar cada vez mais difícil de ser batido. Hoje nós estamos reformando as quadras de areia lá de vôlei de praia, já temos quadras lá bastante tempo, as meninas que estão indo ao pano já estão treinando lá, nós estamos, o Emanuel e o Ricardo treinaram lá nessa preparação para a corrida olímpica deles, as seleções todas treinam lá, é algo que uma confederação ter na sua mão é muito importante. Acho que nenhuma no Brasil tem um do modelo que nós temos, isso é um elemento facilitador, isso tudo vem da gestão, acho que isso tudo, essa gestão lá, nós temos 40 funcionários lá, 80 funcionários aqui na CDZ, eu costumo dizer que nós somos uma indústria e essa indústria está rodando de uma forma muito bacana, muito profissional e com controle, nós temos que ter controle, temos que ter transparência e controle, isso a gente está com a autorização do nosso presidente cada vez mais estreitando. você tendo aí controle, tendo os patrocinadores entrando, tendo resultados na quadra, tendo uma boa imagem dos jogadores, tendo ídolos como nós temos, o produto, barra esporte, só terá sucesso sem esquecer da base que a gente não esquece aqui. Nossas seleções estão agora, temos seleção sub-18 na Rússia, temos seleções rodando o mundo de todas as categorias, isso faz uma diferença incrível, mas precisa realmente de dinheiro para fazer. É a formação dos novos talentos, a gente sabe, claro, falamos muito aqui no Negócio Esporte que em qualquer negócio, em qualquer segmento de mercado, inclusive no esportivo, para você conseguir captar recursos, captar parceiros, é fundamental ter uma governância perfeita, bem azeitada e, é claro, transparência. Eu lembro que a gente está conversando aqui no Negócio Esporte hoje com o Ricardo Trade, que é diretor executivo da Confederação Brasileira de Voleibol. Ricardo, só para ficar claro para o ouvinte em relação ainda a patrocínio, o Banco do Brasil é tradicionalmente o maior patrocinador da Confederação, mas hoje vocês estão, é claro, entrou recentemente, não é isso? Vocês estão hoje com quantos parceiros? Nós temos ainda, além da Claro, que entrou só para a Liga Mundial, ela não é um patrocinador constante do voleibol brasileiro, mas nós temos como patrocinadores constantes do voleibol brasileiro a Nívia, o Creme Nívia, a Nívia, o Olímpicos, a Micasa e a Gatorade. São todos os patrocinadores da Confederação Brasileira de Voleibol. O banco, cujo patrocínio ao vôlei, até onde se sabe, Ricardo, tem aí um interesse, digamos assim, um objetivo de reju, ou pelo menos tinha na origem, de rejuvenescimento da marca. E até onde também se sabe, esse retorno foi bem sucedido, tanto que o patrocínio continua. Só para a gente fechar aqui objetivamente, estamos com o tempo estourado no nosso primeiro bloco, ainda falando de Banco do Brasil e CBV, o patrocínio chegou a ser suspenso duas vezes esse ano, por conta daquela, do relatório da Controlaria Geral da União e isso já está definitivamente superado, não é isso? Na verdade, ele não foi suspenso o patrocínio em momento algum e nem foi suspenso em razão do relatório da Controlaria Geral da União. O patrocínio foi, o pagamento foi suspenso e não o contrato, o contrato continuou em vigor e nós continuamos honrando com todas as nossas obrigações, então o pagamento foi suspenso em janeiro e agora já tudo ok a partir do início de maio, o contrato nunca parou, nunca foi suspenso e ele não foi em razão do relatório da CGU, na verdade foi a assinatura do contrato, o aditivo do contrato que nós fizemos onde nós criamos algumas obrigações, foram criadas algumas obrigações e que elas levaram tempo para serem implementadas, o caso específico de algumas delas demandavam como a gente chama a convocação de uma assembleia geral para que você pudesse implementar as modificações que senão você estaria contra a legislação, para você por exemplo destituir o conselho fiscal e eleger um novo conselho fiscal, eu estou dando um dos exemplos que aconteceu, dentro de um certo período que não é o mesmo, você tem que passar pela sua assembleia e isso demandou a convocação da assembleia, a aprovação da assembleia, então após todas as medidas serem tomadas por nós para atender o que o aditivo do banco nos obrigava, nós então recebemos a notícia de que estava tudo ok, que eles concordavam e voltaram a fazer o falhamento. está certo, aqui, Ricardo, a gente vai ter que fazer agora a nossa primeira pausa, porque estourou o nosso tempo do primeiro bloco e na volta, você Ricardo, que é diretor executivo da Confederação Brasileira de Vôlei, aponta aí alguns caminhos para seguir nesse voo atrás de mais patrocínios, mais audiência. O intervalo do Negócio Esporte é rapidinho, a gente volta já. Um Pit Stop, o Negócio Esporte volta já, na Bradesco Esportes FM. Na Bradesco Esportes FM, o Negócio é Esporte, com Sérgio Carvalho e Alexandre Caralta. Estamos de volta com o nosso bate-papo semanal sobre o marketing esportivo, aqui pelo nosso site, www.negócioesporte.com.br. www.negócioesporte.com.br e no rádio pela Bradesco Esportes FM no Rio e em São Paulo. O nosso convidado dessa semana é o Ricardo Trades, CEO da Confederação Brasileira de Vôleibol. Eu lembro que você pode também acessar as nossas redes sociais, você pode curtir a nossa fanpage no Facebook e ainda seguir o nosso perfil pelo Twitter. O nosso perfil é o arroba o negócio esporte, arroba o negócio esporte. Antes da gente retomar o bate-papo com o Ricardo Tradesco, CEO da CBV, vamos a um rápido giro com as notícias do marketing esportivo. Estão abertas as inscrições para o curso sobre ativação de patrocínios com a autora do livro Patrocínio a Eventos e diretora da RZ Consultoria em Comunicação. Com previsão de início em setembro em São Paulo, Rosana Zan, autora do livro, vai abordar como o conteúdo, principalmente a ativação, pode ser aproveitada de forma eficiente com os patrocínios. O IAG da PUC-Rio inaugura cursos de gestão de entretenimento e marketing esportivo. Dirigidas a profissionais e empreendedores do setor, as aulas vão começar em agosto, sob a coordenação do diretor da Interesporte, Luiz Paulo Moura, e do mestre em sistema de gestão Ricardo Matias. Com as demandas impulsionadas pelos Jogos Olímpicos e Paralímpicos, a Trevisan Escola de Negócios reforça o investimento na capacitação de profissionais da área. A nova pós-graduação em gestão e marketing esportivo começa no início de agosto em São Paulo e tem dois anos e meio de duração. De volta aqui pela Bradesco Esportes FM com o Negócio Esporte conversando hoje com o diretor executivo da Confederação Brasileira de Vôlei, o Ricardo Tradi. Ricardo, eu queria tocar aqui num ponto que vem sendo real de críticas e sistemáticas com relação ao futebol, que é a articulação entre a Confederação Brasileira e os clubes. Uma crítica comum é que a Confederação Brasileira de Futebol numa inversão que a gente vê nas principais praças do mundo fatura mais do que os clubes porque tem ali um produto internacionalizado que é a Seleção Brasileira. É claro que não há comparação com o vôlei mas eu só estou querendo levantar essa bola para repercutir com você, saber de você a sua opinião sobre o modelo de articulação entre a CBV e os clubes. Em que aspectos você acha que isso pode ser melhorado? Corre o risco também da gente ter clubes enfraquecidos e uma confederação muito forte já que a Seleção de Vôlei é uma marca também internacionalmente valorizada? Não sei, aí o que eu posso dizer é o seguinte, o modelo do futebol eu acho que ele vem funcionando, eu não acho só que a a Confederação Brasileira de Futebol refilva todos os louros e isso é claro como ela está com os direitos da Seleção Brasileira e isso acaba realmente fazendo que ela tenha um valor muito grande para ela mas acho que os clubes também têm seus meios de fazer gestão bem feita e recebem os seus valores de direitos de TV e tem lá os seus direitos e eu não vejo demais os clubes reclamarem disso pelo menos do que eu acompanho mas não posso dizer com profundidade porque eu nunca trabalhei no futebol tanto nesse conceito de CBF de clubes de federações eu trabalhei na Copa do Mundo mas com um modelo totalmente diferente onde eu não me envolvia na gestão interna no vôleibol eu posso dizer que com a Superliga o que nós tentamos fazer e eu já tinha feito isso no futsal também eu acho que o vôleibol já vem fazendo isso há bastante tempo as quatro ligas inclusive vão se reunir para falar eu estive conversando com o representante da liga de basquete da IBD nós vamos tentar a liga de handball a de futsal vamos bater um papo aí as confederações que lideram a liga na verdade esse conceito nosso da liga ela continua tendo lá a sua dependência da CBV ela é ligada conosco ela não tem a sua independência mas nós aqui como gestores da CBV e temos aqui o Radamés Latari que é o diretor nosso da Superliga e das competições de quadra sempre o conceito é dar o máximo de recursos para os clubes para que eles tenham condições de fazer uma boa competição de ter os seus atletas jogando e pagando os seus salários dos atletas e ter o menor custo possível isso posso dar exemplos acho que isso é importante para o programa aqui de vocês eu acho que é bastante importante por exemplo nós aqui pagamos eu não sei as outras vezes eu estou dizendo os nossos nós pagamos todas as passagens aéreas das equipes que estão participando da Superliga acho que esse é um ganho bem bacana que a gente trouxe para as equipes da Superliga nós garantimos a transmissão de televisão e os custos dessa transmissão que tem custos dessa transmissão então nós temos aí mais de 100 jogos transmitidos ao vivo da Superliga nesse período inteiro que são responsabilidade nossa com isso a gente claro tem aí uma série de espaços para eles dos patrocinadores deles que vão aparecer também nos jogos de televisão então tem uma série de medidas a arbitragem tudo isso que a gente paga e que é um elemento facilitador para que não fique um custo tão grande para o clube eu costumo dizer aqui eu costumo falar com os clubes que eu já estive do outro lado eu já estive dirigindo uma equipe de ter vôleibol como supervisor de uma equipe grande uma, três equipes na Liga uma delas foi a Fadia que foi tricampeã brasileira tricampeã paulista tricampeã também sul-americana e campeã mundial de clube e essa equipe participou da Liga nos anos 89, 90 e 91 ganhando tudo que tinha que ganhar e eu sei exatamente o que custa isso não é fácil e a gente tenta sempre que possível aqui tirar os custos dos clubes a gente precisa aí nós já pagamos a arbitragem inteirinha só a arbitragem dá mais de 900 mil reais a arbitragem da Superliga mais o diretor de quadra tudo que nós gastamos com a Superliga é algo impressionante transporte aéreo mais de 2 milhões só de passagens que nós gastamos não só de transporte das equipes mas com transporte também de materiais e equipamentos montagem das quadras postes e redes uma série de coisas aí que nós temos como a estatística que nós usamos e que abastece também a imprensa são mais de 500 mil reais de estatística que a gente gasta durante a Liga Nacional durante a Superliga que nós chamamos então assim temos um custo enorme e nós estamos muito satisfeitos de investir que a gente não considera custo nós consideramos um investimento para que os clubes tenham lá a sua equipe esporte e não precisam gastar tanto dinheiro com a participação A gente costuma falar aqui sobre a importância do gestor seja no modelo de franquia ou em outro modelo para que ele cuide que haja esse sistema ganha-ganha em que o objetivo seja um retorno geral, coletivo caso contrário a competitividade pode ser prejudicada e aquele produto pode até acabar perdendo o seu atrativo nesse sentido Ricardo você acha que a Superliga Feminina precisa de um ajuste para se tornar mais equilibrada e melhorar como produto? Eu não posso responder isso com toda efetividade porque como eu entrei agora e eu realmente eu tenho esse dom de virar a página eu estava fora do voleibol e não fiquei muito ligado nele então eu não acompanhei muito eu te disse aqui de um exemplo onde eu trabalhei na Fadia que nós ganhamos tudo também durante três anos e sempre se dizia naquela época puxa, tem que mudar porque a Fadia ganha tudo mas aí nós tínhamos uma estrutura tão bem feita e aí naquela época eu me lembro por causa da nossa equipe uma das coisas que aconteceu foi de a nossa equipe tinha Ana Moza Fernando Venturini Marca Fusse Cecília Tahiti Ida era uma seleção brasileira era uma seleção brasileira mas ela foi construída ela veio da Transbrasil ela veio sendo construída ela não foi contratada para estar ali ela foi construída e aí trouxemos uma peça de fora que foi a Cecília Tahiti que era peruana e começamos a ganhar mas eu não sei o trabalho do Bernadinho e do Luiz Omar das equipes deles que chegam sempre nas finais tem que ser respeitado acho que um dos passos que começou lá atrás na Superliga nossa que na época não era Superliga era Liga foi realmente a questão de você ranquear as jogadoras muita gente é contra eu pessoalmente sou a favor não estou falando como entidade como entidade acho que quem tem que falar é o Adamés porque ele é o diretor de seleções desculpa da Superliga ele conhece mais do que eu e eu acho que ele vai ter que falar um pouco sobre isso eu não cheguei a estudar muito essa questão da Superliga Feminina como ela vai se comportar mas você tem razão tem sempre que estar atento porque sempre que há somente um ou dois ganhadores ou somente dois você tem que ficar atento para que haja um reequilíbrio disso mas aí também você tem que tirar o chapéu o trabalho aí do Elogiando não só o Bernadinho mas também o Luiz Omar com as suas equipes que estão sempre chegando nas finais sei lá tem que estudar isso aí direitinho acho que o Adamés já está com isso na cabeça nós já temos conversado muito sobre a Superliga nós queremos transformar isso em produtos mais ainda maravilhosos vamos investir muito eu pedi o Adamés para estudar as melhores práticas no mundo que podem ser feitas para a gente investir para que a nossa Superliga seja a maior liga esse é o nosso objetivo é um dos objetivos macro aqui da CDZ seja a maior liga de esporte de esporte dito não é amador pelo amor de Deus mas que não seja o futebol do mundo seja uma das maiores ligas que ela vá competir aí com a liga italiana com a liga de futsal espanhola Ricardo a gente sabe que nesse processo todo de internacionalização de melhorar a audiência captar mais patrocinadores para fazer o produto ficar melhor a gente sabe que a mídia tem ainda um peso muito forte principalmente a televisão que tem um crescimento exponencial no consumo de informações de entretenimento só para a gente ilustrar por exemplo a gente conversou aqui uma vez com o executivo do UFC e ele enfatiza até que de acordo com a opinião dele com as observações que eles fatiam o produto o UFC de acordo com a característica de cada mídia e do público que eles querem atingir vocês pensam também nessa linha quer dizer o que que muda ou tende a mudar na relação com a televisão com o crescimento do consumo de informação e também com o entretenimento principalmente com a internet com a concorrência com a internet é nós já estamos investindo um pouquinho forte nisso eu posso dizer para você e aqui com números bem bacanas que ilustrar sempre com números interessantes para nós e para você a entrada no vôleibol antes nós tínhamos aqui o contrato com a Globo e com a Esporta TV mas a Globo e a Esporta TV conseguiram repassar esses contratos e hoje nós não temos só as duas transmitindo nós temos a Rede TV transmitindo todo o nosso vôlei de praia estou falando em nível nacional inclusive os circuitos brasileiros de vôlei de praia estão sendo transmitidos o sábado da tarde na Rede TV além de eles serem quem na cadeia aberta vai transmitir a Superliga o que é um ganho grande para a nossa Superliga ter de volta a TV aberta então a Rede TV vai ser uma das transmissoras nossas e a Band fez um acordo com a Globo para os jogos da Seleção Brasileira então ela está transmitindo também os jogos da Seleção Brasileira ao vivo ou em deferido para que nós possamos ter mais ainda televisão então você está saindo de Esporte TV como TV Fechada e Globo vai ter também mais duas TVs abertas para este ano é um ganho enorme para o vôleibol brasileiro só para você ter uma ideia na semana retrasada foram sete transições do vôleibol na televisão de sexta a domingo na semana passada foram 22 retrasadas foram 22 transições e nessa última semana com a realização também do Campeonato Mundial de Vôlei de Praia foram 34 transições de vôleibol de sexta-feira até quarta-feira toda semana a gente solta um informativo chamado Saque Essa e é o número de transições que nós temos e os horários que é muito importante mas você tem toda a razão nós não podemos esquecer e estamos de olho nisso criamos aqui um departamento dentro da área de marketing somente para olhar a mídia social e o futuro do que vai ocorrer com o nosso esporte com a questão das alternativas à televisão para você ter uma ideia lógico que a nossa força grande é a televisão mas através de um acordo com a Rede Globo nós também acertamos de fazer por exemplo nessa corrida olímpica nossa lá para fora nós estamos levando como profissionais quatro profissionais três homens e uma mulher sendo a locutora e nós estamos gravando toda essa corrida olímpica e mandando video releases para a Globo.com para a Globo e para o Esporte TV então por exemplo se a Bárbara está jogando de manhã ela manda de manhã mesmo depois do jogo dela uma chamada olha assista o meu jogo na parte da tarde nós enviamos isso imediatamente para o Esporte TV que já lança no ar já lança no Facebook dela com isso a gente aumenta o conhecimento de que elas estarão jogando mais tarde então essa velocidade da transmissão não só de releases mas releases eletrônicos de video releases que nós chamamos foi um investimento nosso aqui que tem um custo é claro e nós vamos investir nisso não só no vôlei de praia mas também no vôlei de quadra acho que isso vai trazer um ganho enorme para nós de poder mostrar um pouquinho o off desses jogadores o off da nossa seleção isso traz um ganho enorme além da gente ter também o dia a dia deles jogando e para o que não for transmitido e também a gente poder criar um banco de margens já que nós estamos criando o Museu da CBZ o Museu do Vôleibol vamos ter uma prévia dele durante a próxima fase aí da Liga Mundial e esse museu da CBZ vai passar a mostrar também tudo que nós já fizemos por aí acho que esse é um ponto importante legal eu vou pedir aqui vou chamar aqui o intervalo nosso segundo intervalo e na volta você explica melhor como é que vai ser esse museu que a gente cobra muito das modalidades esportivas dos clubes federações um carinho com a memória não só por um aspecto social que é que é o principal mas por um aspecto também de saber explorar a imagem construída ao longo dos anos que culminou com aquela marca ali se a seleção brasileira de futebol e também de vôlei são o que são é porque figuras importantes e fatos marcantes construíram essa marca e isso tem que ser preservado repito primeiro por uma questão social um compromisso social e segundo porque também é importante para despertar os novos fãs mas aí depois do intervalo você explica melhor como é que vai funcionar esse museu tá bom Ricardo lembra que a gente está conversando aqui no Negócio Esporte hoje com o Ricardo Tradi que é diretor executivo da Confederação Brasileira de Vôlei um intervalo é rapidinho a gente volta já um Pit Stop o Negócio Esporte volta já na Bradesco Esportes FM na Bradesco Esportes FM o Negócio é Esporte com Sérgio Carvalho e Alexandre Caralta muito bem estamos de volta aqui no Negócio Esporte conversando hoje com o diretor executivo da Confederação Brasileira de Vôlei Ricardo Tradi Ricardo antes da gente fechar o segundo bloco você falava sobre um dos novos investimentos que é o Museu do Vôlei queria que você explicasse melhor como é que surgiu essa ideia em que pé ela está e o que é que vocês qual é o norte disso aí o que é que vocês pretendem com isso? Na verdade foi uma ideia em conjunto aqui com o presidente Toroca realmente o que você falou aí vamos resgatar a história de algo muito bacana que é a história do nosso voleibol uma história que tem sucesso absoluto e a gente precisa respeitar e guardar todas as informações então nós contratamos uma museóloga e já está conosco aqui trabalhando há cerca de dois meses e meio para poder fazer o levantamento de todo o nosso acervo que estava dividido entre a nossa sede aqui na Barra e o nosso censo de treinamento estamos também levantando material que está na casa que está com alguns atletas ou algumas pessoas que fizeram a história do vôlei por exemplo o professor Célio Cordeiro que faleceu recentemente foi meu professor ele é muito bacana nós estamos aí somos muito amigos do filho dele da esposa e nós talvez tenhamos aí um material que ele tem lá riquíssimo também que vai fazer parte desse museu então é resgatar essa memória recente do nosso voleibol e até a mais antiga já está sendo feito esse trabalho nós já vamos fazer durante a fase final da Liga Mundial uma breve exposição de uma parte desses troféus durante a Copa os Jogos Olímpicos fazendo confusão aqui durante os Jogos Olímpicos nós vamos fazer uma exposição uma casa do vôlei que nós vamos criar também durante os Jogos Olímpicos e pretendemos após os Jogos Olímpicos lançarmos o nosso museu e estamos decidindo aonde estamos negociando ainda aí com o Maracanãzinho para ver se nós podemos fazer isso lá que tem tudo a ver com o local onde os Jogos são realizados pode ser que seja lá então esse é o projeto ele já tem recursos já tem planejamento mas eu gostaria de falar de um outro assunto rapidinho aqui vocês vão ficar surpresos aí nós vamos lançar aí junto com alguns produtores aí que nós temos um filme de longa-metragem chamado Vôlei e ele vai ser lançado em agosto um filme bem bacana que mostra um pouco aí da trajetória da seleção brasileira masculina e feminina fase de treinamentos e também é um investimento nosso na área de cultura aí que a gente quer estar próximo aí e também investir muito Ricardo falando em formação de novos fãs a gente sabe que o vôlei deu uma guinada a partir dos anos 80 porque investiu principalmente entre outras coisas em um projeto que mirava aumentar a base por meio dos clubes como é que anda na avaliação de vocês da CBV essa base de praticantes hoje você tem algum parâmetro de praticantes? Não na verdade de novo o que a gente tem são suposições mas não pesquisas atuais então faz parte daquilo que eu te falei que em agosto nós vamos fazer da nossa de número de praticantes de vôleibol e a sua faixa etária no país para comparar com o que a gente pode alcançar o que a gente tem é que o nosso núcleo o nosso programa Viva Volley que é um programa já implementado há bastante tempo ele tem aí já mais de 70 núcleos no Brasil isso vem fazendo crescer a cada momento mas não é por aí só isso aí é muito mais social do que só de competição a gente tem também nos clubes um investimento maciço nessa questão de formação de atletas e eu fico impressionado eu agora vou dizer aqui algumas coisas eu participei agora semana passada do jogo da Liga Mundial em Cuiabá e depois me mandaram uns videozinhos que eu estava no Catar lá na trabalho até de ontem à noite cheguei ontem à noite e eu vi os jogos que nós fizemos da seleção sub-23 lá em em Fortaleza e em Natal e vamos fazer mais um agora no sábado que é uma estratégia nossa que também está se fundindo pelo Nordeste cada vez mais nosso esporte e é impressionante 8 mil pessoas 7 mil pessoas 11 mil pessoas em Cuiabá cada dia mais gente nos ginásios e na hora que você olha para o ginásio o número de crianças que estão lá e claro nós também estamos forçando um pouquinho não só as crianças que vão normalmente mas nossa família assistir o voleibol esse é um ponto importante tratar bem a pessoa chegar no ginásio ser bem tratado ter alguém te esperando com segurança te colocar para dentro você ter o seu lugar para sentar uma alimentação boa um banheiro limpo estamos tratando de dar esse tratamento de classe A para o espectador que vai ao jogo acho que esse é um ponto importante que traz a família de volta ao ginásio de esporte acho que esse é um ponto importante mas também estamos sempre em cada cidade que a gente vai nós fazemos um acordo com a prefeitura com o estado e com as crianças de escolinhas para estarem participando sendo levadas lá para criar o futuro atleta de vôlei a pessoa os garotos se espelharem nisso acho isso um ponto fundamental da nossa estratégia agora na Liga Mundial a Adriana Samuel que foi uma medalhista olímpica vai levar lá as suas 80 crianças do seu núcleo tem crianças do Viva Vôlei de vários núcleos aqui do Rio de Janeiro que também estarão lá presentes para o nosso convite muito bem eu lembro que a gente está conversando aqui no Negócio Esporte hoje com o diretor executivo da Confederação Brasileira de Vôlei Ricardo Tradi Ricardo falando agora um pouquinho de ativação de marca de promoção em jogos sobretudo em jogos especiais semifinais finais finais da Liga Mundial que a gente vai ter agora no Maracanãzinho a gente percebe que o Brasil por mais que tenha avançado avançou muito nesse aspecto de gestão e publicidade e ativação ele ainda está um pouco aquém do que a gente percebe em outras ligas profissionais nos Estados Unidos na Europa por exemplo a própria final da Superliga feminina que foi um sucesso lá na Arena HSBC na Barra a gente percebia ali que as ativações as promoções poderiam ter sido ainda mais intensas poderiam haver uma exploração melhor disso você concorda e que tipo de iniciativa você acha que podia contribuir para melhorar a ativação de marcas as promoções sobretudo em jogos decisivos jogos importantes eu na verdade a gente está com a ideia aqui não só de nos jogos decisivos mas em outros jogos nós podemos iniciar uma ativação melhor mas para isso também a gente precisa de ginásios bons para que a gente possa fazer a final da Superliga foi um exemplo claro o ginásio era muito bom então nos facilitou demais a gente poder fazer um trabalho de camarotes são mais de 45 camarotes que nós podemos trabalhar com os nossos patrocinadores ceder colocar serviços em cada um deles fazer o nosso LED que acho que esse é um dos pontos que a gente não tem aberto mão a gente está colocando o LED na quadra para poder mostrar os patrocinadores também nos amistosos no Nordeste nós estamos investindo que é bem caro mas vale a pena você fazer o que a gente fez toda a ativação de distribuição de camisas distribuição de produtos as recriações que são feitas e as brincadeiras que são feitas pela nossa equipe de recriação o trabalho de lá fora eu costumo todo o evento meu eu vou lá fora para assistir como estão sendo tratados os cadeirantes as pessoas com deficiência se nós estamos dando um tratamento VIP para as pessoas que estão chegando que estão sendo recebidas dizendo olha, entre por aqui sente ali aquela pessoa com o megafone a gente chama de serviço aos espectadores nós estamos implementando com muita força já fizemos isso na final da Superliga a questão de hoje termos o ginásio e o telão que traz uma gama e se não tem nós estamos instalando os telões as telas para poder interagir com a mídia social lá de fora interagir com o público no geral dentro a gente tem sim também copiado um pouquinho de ligas americanas o que elas têm feito é claro que o que é bom a gente também tem que fazer acho que foi um ganho bem bacana com certeza eu já falei isso com o Radamés e com a minha área de eventos nós vamos cada vez mais inovar nisso nós vamos ser inovadores como a gente foi agora na final da Superliga Feminina na final da Superliga Masculina com um pouco mais de dificuldade porque o Mineirinho é um ginásio claro com muito mais público mas que ele está deixando a desejar no sentido de estrutura física mas eu acho que nós podemos sim dar um show cada vez maior o que a gente entende isso é um conceito que eu sempre pensei inclusive na Copa do Mundo por isso a gente está transferindo isso um pouco para cá é nós precisamos encantar encantar o espectador encantar o telespectador encantar a imprensa que vai lá encantar os atletas encantar os árbitros enfim encantar a todos que vão no espetáculo para que você saia de casa com segurança tem o seu estacionamento garantido você vai em transporte público como é o caso do Maracanãzinho que vai ser fácil para as pessoas que vão a final da Superliga que pode ir da Liga Mundial que podem ir de metrô de trem para o Maracanãzinho na porta do metrô lá tem alguém da nossa equipe que vai estar lá orientando que entre por aqui sente-se ali como naquele restaurante a comida desse jeito o banheiro limpo a sua cadeira garantida este tratamento é que eu acho que nós estamos tentando implementar para que a gente possa ainda mais tornar o espectador nosso cativo falar sair de casa e dizer fui num espetáculo e quero voltar quantas vezes esse pessoal aí do vôleibol fizeram um espetáculo para a gente fechar o nosso bate-papo Ricardo deixa eu fazer uma pergunta para a gente fechar olhando para frente para o futuro você falou em termos de ginásio de avanço e o que é que precisa avançar eu lembro que o vôlei foi um exemplo de esporte que se adaptou cujas regras pelo menos foram adaptadas para se transformar em um produto midiático mais rentável e uma avaliação até como executivo de gestão de marketing do esporte você acha hoje que outros aperfeiçoamentos seriam necessários ainda para o vôlei se tornar um produto com uma audiência ainda melhor principalmente para a televisão eu assim não tenho certeza absoluta volto a dizer que eu estou voltando agora mas lá atrás a gente tinha uma preocupação e ela já foi mudada com as regras que se adaptaram para o vôleibol mas eu ainda me preocupo um pouquinho às vezes com o tempo de rali do vôlei masculino os jogadores hoje tão altos tão fortes sacou passou a bola levantou atacou a bola cai o rali o tempo de bola no ar no vôleibol masculino principalmente mas também no feminino não é tão grande assim isso também se reflete no vôlei de praia eu acho que isso é uma coisa que tem sempre que estar atento porque quanto maior o rali a emoção da bola estar no ar o espectador e o telespectador vão amar cada vez mais o jogo mas aí como é que faz Ricardo? eu não sei aí é algo que você vai ter que pensar e modificar eu me lembro que nós já tínhamos feito lá atrás um teste no vôlei de quadra de praia e aí não deu certo nós como Coca Tavares na época que eu trabalhava na Coca Tavares acertamos com a CBZ e implementamos no circuito brasileiro o tempo no set porque aí você fazia que as pessoas acelerassem não ficassem tanto tempo enxugando a bola ou descansando e que acelerassem porque o tempo o jogo era por tempo e não por pontos quem terminasse na frente durante o ponto eu acho que essa seja uma solução até porque eu já testei e achei que não deu certo mas eu acho que é algo que você tem que estudar a longo prazo acho que tem que sentar com a televisão tem que sentar com os técnicos mas eu acho que o vôleibol já se adaptou bastante eu não vejo hoje algo que nós tenhamos que fazer a curto prazo não não vejo mesmo vou ser bem sincero eu acho que nós temos um caminho bem bacana dentro de campo pra que o esporte se torne cada vez mais visual cada vez mais importante os jogadores são acho que as regras do vôlei já foram adaptadas pra que esse problema do rali melhorasse eu acho que já tem melhorado muito muito bem falando em rali tá na hora do nosso Apito Final E no Apito Final de hoje com o Ricardo Trade que é diretor executivo da Confederação Brasileira de Vôlei eu começo perguntando sobre uma jogada de mestre jogada de mestre eu diria que foi o país Brasil acreditar na janela de oportunidades de mostrar pro mundo de que nós somos capazes de fazer e de que nós podemos sim receber cada vez mais pessoas que venham ao nosso país assistir a esses grandes eventos e além do mais usar essa janela de oportunidades pra melhorar a estrutura do esporte brasileiro uma bola fora Ricardo eu diria que no meio da Copa do Mundo as pessoas me perguntavam você como organizador da Copa do Mundo você pensa que é importante um time da casa o Brasil chegar a jogar ser campeão eu dizia não eu sou eu sou aqui como organizador pra tratar igual a 32 seleções mas é claro sempre pensando que o sucesso de um evento ele traz com que a sua seleção local da casa avance cada vez mais na Copa do Mundo então pra nós foi muito importante que ela tenha avançado até aquele momento mas aquela derrota de 7x1 ficou engasgada até porque hoje faz um ano eu já recebi de manhã um whatsapp vindo dos amigos dizendo estamos a 365 dias sem tomar voo da Alemanha então acho que esse foi um caso emblemático mas não acontece a Alemanha tem um mérito enorme nisso muito menos a nossa derrota do que a qualidade do jogo da Alemanha tanto que ela foi campeã mundial então acho mas esse foi um sofrimento duro pra nós vem uma zebra a zebra talvez tenha sido o país inteiro em vários momentos não acreditar na realização da Copa do Mundo no Brasil provamos que a zebra que se esperava ela acabou funcionando nós fomos muito bem e estive agora no Catar como consultor pra Copa do Mundo e posso dizer que nós fomos extremamente respeitados lá fora como país pela belíssima Copa do Mundo que nós realizamos e uma aposta? uma aposta eu aposto que acho que nós temos que apostar sempre na primeiro na cada vez maior investimento na base no esporte brasileiro então só a realização deste sonho de nós ter uma estrutura melhor pro nosso esporte acho que é uma aposta enorme no futuro do esporte brasileiro mas eu te diria algo assim que eu sonharia não estar aqui no voleibol e nem vai estar perto de mim porque eu não faço parte mais desse mundo do futebol mas eu sonharia em trazer pro Brasil uma Copa do Mundo feminina feminina é bacana ver o feminino não tem tanta habilidade chegar junto não dá tempo de uma finta bacana do futebol masculino e eu acho que o Brasil merece aí com a qualidade do futebol feminino que nós temos fazer um vídeo aí pra trazer a Copa do Mundo feminina pro Brasil acho que está na hora desse esporte vir aqui talvez seja uma aposta no futuro que eu gostaria de fazer muito bem esse aí foi o diretor executivo da Confederação Brasileira de Vôlei o Ricardo Trade Ricardo muito obrigado por esse papo show de bola um grande abraço até a próxima oportunidade Obrigado Carol é um prazer enorme Sérgio vocês dois aí lideraram o programa comigo aqui nessa participação o programa de vocês é um sucesso e a gente agradece ter participado esperamos poder ter outras oportunidades mais tarde pra depois dos Jogos Olímpicos quem sabe pra gente falar das nossas seis medalhas que nós vamos buscar lá tá combinado Ricardo um abração muito bem depois do nosso bate-papo com o CEO da Confederação Brasileira de Vôleibol relembrando inclusive aqui o grande momento do vôlei brasileiro que se tornou aí o segundo esporte no coração da torcida do Brasil depois desse bate-papo com o Ricardo Trade CEO da CBV tá na hora da nossa Caixinha de Surpresas toda semana um destaque da história do mercado esportivo e a Caixinha de Surpresas dessa semana lembra um comercial do iogurte Bliss da Chambursi de 1982 e que estrela o ex-jogador de vôlei Montanaro a campanha foi criada pela agência DPZ vamos ouvir chegou o Bliss o iogurte pra beber da Chambursi eu bebo sim estou vivendo tem gente que não bebe está perdendo Bliss a bebida saudável eu bebo sim tim tim bem e essa semana quem comenta esse comercial do Bliss é o publicitário Hilber Marquezine diretor de criação da DPZ IT oi Sérgio oi Caralta oi pessoal ligado no negócio é esporte esse é um comercial de 1982 da DPZ é um comercial que junta dois elementos da cultura brasileira o samba e o esporte nessa época também o Brasil via surgir a primeira geração vencedora do vôlei a chamada geração de prata e o Montanaro era um dos principais nomes do esporte mundial estava com a fama lá em cima e o comercial também não faz uso do Montanaro como um galã ele aparece ali como um ícone de saúde e dá um novo sentido a uma música que falava do orgulho de ser boêmico Montanaro também dá assim um novo significado ao produto Bliss é mais que um iogurte é sinônimo de saúde é um ótimo exemplo para este tipo de propaganda para ver a celebridade está a serviço da ideia do conceito e não apenas a celebridade é a ideia um abraço Sérgio do canal que ouvimos Bem, está aí o Hilbert Marquezine diretor de criação da DPZIT que comentou a nossa caixinha de surpresas desta semana Muito bem eu lembro que você pode ver e ouvir essa e outras peças publicitárias garimpadas aqui pelo programa na nossa página eletrônica www.onegociesporte.com.br Muito bem a gente está chegando ao final do nosso programa que tem produção e edição de João Guilherme Lacerda numa realização da Start Com Comunicação Eu convido você a ler também a coluna O Negócio Esporte às terças-feiras nas páginas do Diário Lance E aqui na Bradesco Esportes FM a gente volta no próximo domingo às 8 da manhã e às 10 da noite com mais um bate-papo sobre o marketing esportivo Uma ótima semana a todos e até lá!